1, 2, 3, GO! 1, 2, 3, GO! Cara, só que eu tô com um pressentimento aqui desse carro, essa BMW. Uma coisa que eu ainda não fiz desde que o LaJota me deu, foi botar seguro nele. Mano, eu acho que eu vou lá na PDM. Antes de ir pra trabalhar, mano. Ó. Sai aqui, ó. Esse carro aqui não dá pra não acelerar, cara. Parece que ele pede, tá ligado? Ó. Vou acelerar aqui, ó. Demora aqui um tempão e eu tô só perdido com as ruas. Aqui, ó. Ó, o escapamento dando estoura aí, ó. Esse aqui, ó. É, chegando ali, eu acho, hein. Sinalzinho vermelho. Famoso cabarelo da Leila aqui, ó. Não, furece sinal aqui, cara. Ah, é o barulho dos tiros, mano. Chegando aqui, ó. Peraí sinal aqui. Pior que eu tô aqui do lado e vou esperar o sinal. E os outros eu furei. Não, eu vou acelerar logo. Aqui, ó. Ó, a Brasília ali. Ah, acho que o Rafael tá aí. Vamos subir aqui. Bota a mulher aí. Paga de deficiente aqui na frente, não vai custar aqui do lado da Brasília. Mano, dá mó medo de bater esse carro, cara. Deixa eu descer aqui, ó. Te liguei. Parei mal pra caraca, mas parei. Opa. Tudo bom? Tudo. É. Tinha aqui dentro aqui. É, é. Pois é, né, amorzinho. Mas agora eu vou trabalhar aqui. Depois eu te ligo, tá? Gerardete. E aí, mano? E aí, Rafael? Tranquilidade, mano? Só desligar o celular aqui, mano. Peraí. Tá, viu, amorzinho? Hi, hi. É, mano. Filho mesmo? Eu posso utilizar. Então, cara. Eu tô com essa BMW ali, ó. M4. Ô, vamos lá, vamos lá. O que você precisa? Vai vender ela? Vai vender ela? Não, não. Tá doido isso aí. Foi um presente aí que eu ganhei. Vou vender. Ah, então você vai querer fazer seguro. Isso. Cara, eu tô com o pressentimento. Não tem sentido até hoje, hein? Não. Eu tô com o pressentimento ruim aí. Porra. Eita, vai ter que fazer um... Vamos fechar um seguro aí, pô, então. Bora. Bora, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nossa, mano. Os tiros são muito show, hein? Mas só te falar que essa aqui, ó. Essa braseira aí dá pau nela, viu? Não dá nada. Vamos fazer uma chica qualquer dia? Espero daqui um dia que a gente possa. Espera aí que eu vou fazer uns negócios aí. Logo, logo você vai ver. Ih. Vai roubar não, hein? Vai ver. Que roubar, rapaz? Eu vou tornar ela. Hi, hi. Deixa eu só pegar a pranchetinha aqui. Você tá aqui. E a gente vai fazer uns negócios aqui. Ih, cadê o bocadeiro aí? Ah, não dá nada não. Deixa eu ver aqui. Deve ser o completo, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Certo. Jubileu, Nascimento, Pinto, né? É isso aí. Qual é a sua idade, Jubileu? Rapaz. Tem que ver na regia aqui. Tamo aí. Deixa eu ver. Não, Jubileu. Ah, você é meio bem, hein? Pronto. Você põe o dedo aqui, ó. Vem cá, pôr o dedo aqui, ó. Na pranchetinha aqui, viu? Na pranchetinha, viu? É, esse negócio de pôr o dedo não ficou muito legal, não é? Aí, ó. Certinho? Certinho. Então, qualquer coisa vocês cobram aí, né? Cobra, cobra. Agora você vai ficar tranquilo aí, viu? Oh, fechou. É, mano. Eu vou saindo aqui. Mas não bate ela de propósito, não, viu? Pra gente dar outra, não, viu? Não, não. Tranquilo. E a parada do rastreador, vocês põem também, ou não? Coloca, coloca. Depois você traz ela que eu vou colocar pra você. Oh, beleza. Traz ela aí amanhã ou depois de amanhã. Beleza, mano. Beleza. Valeu, valeu. Oh. Ih, deu minha cadeira aqui. Mas eu vou sair logo aqui. Bagunça, cara. Faz uma esculpação. Epa! Falando da bagunça que você faz no meu escritório, rapaz. Ei, o que eu fiz aí, né? Culpa a minha não. Deu bancadeira aí. Culpa a minha não, rapaz. Desculpa. Quem é esse cara aí? Você conhece esse cara aí? Não. Opa. Ô, jovem. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Como passa, Jardim? E quem é esse carro que é teu, jovem? É meu. Ah, não é não. É sim. É dele sim. É sim. Acabou de fechar a segura aí, senhor. É dele sim. Oi? É mesmo? Rapaz, eu tô super interessado, hein? Eu vou comprar ele agora, tá? Opa, calma que tem eu também. Tô interessado. Eu não tô vendo não. Olha pra minha roupa, olha pra roupa dessa... E daí? Só porque eu sou jovem, velho. E tipo... Ah, tá bom então. Ó, jovem. 300 mil aí, vai. Vou te dar 300 mil, tá? Não, não, não. Tô fã. 400 mil? Eu dou 400 mil. Não, não. Tá roubando meu preço, hein? Tá roubando meu preço. Rapaz, eu tô apaixonado pelo teu carro. Dá licença. Dá licença você, eu também quero comprar. Pelo teu carro, jovem. Ó, faz assim, ó. Aqui é meu cartãozinho, qualquer coisa, tá? Fala comigo. É, beleza. 400 mil. Tá, eu também vou passar meu contato pra você, qualquer coisa, e você entra em contato. Qualquer preço que você me dá, eu vou comprar, tá? Tá bom. Tá, toma aqui. Fiquei aqui. Tchau. Que engraçado, que eu não quero vender o carro. Uma grelinha feia essa aí. Pô, não vende não, pô. Ah, aquela linha minha nem é de lança ali, pô. Eu não vende não. Tchee. Eu vou tomar ela, ela vai ficar chave. O povo tudo vai querer comprar ela. É. Fiquei sabendo que eu abri uma loja de som, né? Eu já tenho. É que? Tem tipo um negócio de som ali pra baixo ali. Vamos ver se põe o som nesse carro aí. É, sim. Tem o... Chama-nareba-sounds. É, não sei se é isso aí que eu tô volando. É, nareba-sounds. É a única cidade que eu tô falando que é nareba-sounds. Porque eu não arame-sounds, você quer ter má comida. Ih, quer ter má não. Cara, eu vou ir no lata. Cala, mano. Depois você passa aí pra me colocar o rostreador nele aí, viu? Beleza. A brasileira dele tá cheio de bola, hein? Ó. Fica bonito, hein? Tá aqui. Pelo menos agora se eu bater o carro, eles me dão outro aí, né? Ó. Cara, agora eu tenho que saber pra onde é. Vou descer essa bola aqui. Uma aceleradinha aqui, ó. Fomei vazia. Acelerar aqui, mano. A rua tá tão vazia que vai que eu paro nesse sinal aí, só assaltado. É, muita sorte pra um dia só. Ó. Deixa eu ir na aqui. Falei o que eu falei. Vem aqui pra fazer a volta aqui, cara. Fazer um gato aqui mesmo. Ó. Esse aqui. Opa. Opa. E aí, amigo. Tudo? Pode ajudar? Pode ser, cara. Eu quero botar um som nesse carro aqui. Ah, pode descer que eu fico incomodado assim. É, posso sim. Peraí. Tá, Blum. Obrigado. É, vai entrar pro carro aqui. Tudo, Blum? Quer instalação? É, cara. Queria sim. Ah, em flerimento aí, nós tamo flexando a loja, viu? É, cara. Por quê? Porque o dono brigou e tamo vai dividir tudo isso. Vixe. Aí, vamos vender. Oh, que isso, cara. Mas eu tava pensando aqui, eu gostei desse estabelecimento aqui. Quanto você queria fazer? Ah, a gente entrou em uma clube e tamo pedindo 400 mil. É. É, cara. Eu vou pensar. Mas você viu com a plotorta, nós podemos negociar, não é mesmo? Aham. Você não pega carro, não? Não, porque tem que dividir, né? É, tem isso. Caramba. Mano, eu vou ver ele, então. Muito Blum. Vem conhecer. Se eu pegar a loja, já vem com tudo isso aí, né? Sim, já acabei de falar, né? Vai flicar, tudo isso aqui vai flicar. É, certinho. A Klee, ó, também, ó. Ó, a Klee. Aham. Temos alguma marca. Plata assinada. Show. Se mexe com todas essas marcas aqui, ó. Todas essas marcas. Nós mexe. Tudo certo. Certo. Pô, mano. Eu vou ver aí, eu volto aí amanhã, se der. Tudo Blum. Felizmente, não estamos entalando o som porque estamos flechando já. Aham. Ok? Ok. Tudo bem. Pode trilhar o teu veículo daqui que eu vou flechar a loja já. É, posso ser. Obrigado aí, viu? Obrigado. Que sorte, cara, porra. Só que eu vou botar um somzinho nesse carro aqui pra tirar uma ondinha. Vou dar uma reza aqui. Vlum, vlum, vlum. Pode vlum, pode vlum. Vlum, 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 vlum. Vlum, vlum. Vlum. É. Cara, eu acho que eu vou lá no Lajota. O que vocês acham de eu comprar essa loja aí e vender um carro pra comprar ela? Bota aí nos comentários aí, mano. Primeiro eu vou lá ver o seu Lajota lá, se ele deixa eu vender o carro, né? Porque ele que me deu. Aí vai que eu vendo o carro, o cara não deixa. Não vai gostar. Acelerar aqui, né? É, tamo chegando aqui já, cara. Só ver aqui onde eu entro aqui. Só ver aqui. Ué. Iiii. Ué. Ué, com esses caras aí. Eu acho. Parece que eu já vi ele em algum lugar. Vou deixar o vidro aqui. Vamos lá. Vou guardar nos tiros aí. Ué. Cara. Puxa aqui. Me ajuda aqui. Ué. Ué. Cara da puta. E, Lajota. Tô aproveitando a folga, não? Pô, cara. Ai, desculpa. Tô aproveitando sim. Ué. Desculpa assim, ó. O que é esse cara aí? Pera aí. Ó o Borba. Vai começar? É, é o Borba. Ficou me zoando aí, ó. Não, não, não. Bota o chapéu. Vai, vai. Ficou me zoando, Borba? Para, para, para. Parei, parei, parei. Não, não, não. Não é nada, não. Para com isso. Quem fez isso contigo, cara? Puxa, pita. Paraca, cara. Caramba. É. Você ficou mais bonito. Quer o loló? Pega o loló aqui de graça, pô. Pega ali o loló. Sim, vai acabar com o loló. É um só aí. É, galera. É um só. Ah. Um. Só. Vai, um só aí. Pô, bom menino. Cara, é. Ficou me zoando aí, ó. Ficou me zoando aí, ó. Ficou, fica, fica, fica te zoando, pô. É, ficou me zoando aí. Não, mano, deixa ele pegar o loló aí. Pode pegar mais um. Tá bom. Mais. Hum. É. 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 Oxi, devolve. Mais. Bom. Fala aí, Jubileu. Pô, celular Jota, eu vi uma lojinha aí para o meu futuro aí. Não é lojinha de conveniência, não. É tipo um negócio que você põe som, isso, filme, essas coisas. Uhum. Aí eu tava vendo aí, o cara pediu 400 mil na loja. Só que aí, eu só tenho carro pra... É. De volta, cara, para com isso. Roubando aí. Tá bom, tá bom, celular Jota. É, buzinei. Ué. Ó, fala, continua falando. Aí eu só tenho carro, sabe, cara? Aí eu queria ver aí que se eu vender o carro, você não vai ficar triste aí comigo. Não, cara, oxi. Esse carro aí conseguindo racha, igual o Pegapão e tacar na galinha. É, é milho, não? 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 Hã? Não, é que eu já... É, rapaz, salve igual o Jim, que que eu achei, cara? Tá me zoando, né? Tá me zoando. Tá me zoando. Peraí. Borba? É. Cuidado aí, pegou? Tô eu. Peguei. Peguei o Kay. Que caiu ali, oi? Você deixou cair o Loló ali? Ah, então deixa eu... Calma aí, tá. Peguei de volta aqui. Ó, vim abastecer aqui, ó. Eu vou pôr 50 aqui, ó. Ah. Me dá um Loló. Pega aí. Caraca, tá muito feio. Ô, Jubileu, não, não tem problema não, ué. Pode, pode vender lá de boa. Ô, beleza. Eu compro. Cara, tu tá pedindo quanto na BMW? 500 mil vai pagar? Ah, tu tá me zoando, né, mano? Ó, renda dessa rosquinha aqui, eu lembrei... Tu tá vendo aqui o meu dedinho? Tu tá vendo o meu dedinho? Tá vendo o meu dedinho? Ah, põe também esse outro. Ai, cuidado! Desculpa, desculpa. Não, não, não. Se for se você atirava... Não, não. Se for se você atirava na cabeça dele. Não, na cabeça não. Abaixei. 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 O dedinho tá aparecendo a careca dele? Caramba, vai. Ih... Ih, cai fora. É... Esse pinto não tocarei mais. Vem cá, sabe quem tá aparecendo? Toretto, mano. Mas não, eu tô brincando, mano. Desculpa. É a versão pobre, né? Toca aqui. Vamos ver como é que tá o carro ali. Cê me ajudou? Desculpa aí. Caramba, tá muito feio. Muito feio. Ih, jubilão. Tu já viu o tamanho dessa tua caixa d'água aí, pô? Tá aparecendo meu dedão, cara. Meu dedão. Tá aparecendo meu dedão do pé. Caramba, é muito feio. Tentando ficar me zoando. Ô, mas tá pedindo quanto o Anto? Ai, ai, sai, sai. Ei. O Anto, o Anto não é meu parceiro ali, pô. Hein, jubilão. Tá pedindo quanto? 500 mil, vai pagar? Ai, ai, ai. Ai. Nossa, pra que agredir? Tem uns ali, sim. Eu te vendo um aqui, ó. Vem cá, ô... Olha só, olha só. Vai levar aí, ó. Nossa, um milhão. Ai, ai. Nossa, deu até uma câmera aqui no meu braço esquerdo. Deixa eu esticar aqui. Nossa senhora. Deixa eu te ajudar, vai. Levanta aí. Vai. Nossa, isso aqui é bonito. Tem de jogar nele, peraí. Ai, ai. Eu não deixava, né? Ó que entrou no teu carro aí, olha já. Muito confortável ele. Muito confortável ele. Muito confortável. Não, aí, ele já deu. Não, aí, ele já deu. Deixa eu andar na bugatti dele. Ele sabe que eu tô andando de boa agora. Ih, é corajoso. Corajoso. Tá bem, né? Pensei que você ia vazar com o meu carro. Vamos voltar lá pra dentro. É, não. Tem permissão, não? Sem permissão, não. É, então é isso. Vai vender mesmo, mano. Pô. Cara... É, tem que ter alguma coisa pro futuro, né? É, mas vai investir ou vai comprar outro? Investir e comprar um carrinho aí que o dinheiro sobrar. Ah, pode ir pá, mano. Comprou. Uma variante. Tá doido? Já tem o fusquinha. Comprar a gilha. Comprar a gilha. Comprar a gilha amarela também. Comprar a gilha amarela também. Comprar a gilha amarela. E bota a VBS nela. Não é não? Olha só que eu achei uma gilha venda. Vou comprar aí. Tá vendo essa daqui? Eu comprei. Toda sua, jubileu. Valeu, valeu. Pode entrar então, vai. Vai, vai. Vai, vai. Chama a polícia. Chama a polícia. Fecha a porta aí, rapá. Caralho, vai chamar a polícia aí, dude. Tá ficando doido, meu irmão? É. Eu vou indo ali, viu? Vou chamar a polícia aqui, ó. Alô? Lajonta? Então, né? É mesmo, né, velho? Eu sou policial. Eu sou cientista, velho. Sai do carro, cidadão. Indivíduo. Calma a parede, vai. Indivíduo padrão. Pronto, agora quero ver vocês entrarem aí. Ah, vou quebrar esse vidro então. Pera aí. Não, não, não. Vai lá, vai lá. Relaxa aí. Eu vou nessa aí, viu? Eu vou nessa aí, mano. Também vou nessa. Tem que trabalhar. Eu também vou nessa. Eu vou lá trabalhar, mano. Opa. Não, pera. Ei. 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 Então é isso aí, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Caso não é gostado, deixa aquele like, se inscreve aí no canal. Ativa o sininho. E é isso aí. Se vocês quiserem que eu compre aquela loja e venda esse carro aqui, bota aí nos comentários o que você acha melhor fazer. Então é isso aí. Quem participou desse vídeo aqui foi o VTK, o Raizmente, a BNT Gamer, a Bianca Lobitzki e o General. Deixa o salve aí. Salve. Salve. Então é isso aí, rapaziada. É, pô. Isso aí. Olha que não foi o vídeo da gravação aí. Isso aí. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.